Gente, não se assustem, é apenas eu começando mais uma dica no canal. Fala galera aqui do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Amida Micaele e esse é mais um vídeo especial por aqui pelo canal. Gente, esse vídeo tá muito especial, então a gente deixa muito like aqui embaixo, já se inscreve no canal caso você não seja inscrito por aqui, porque toda semana rola vídeos novos por aqui pelo canal, quem é inscrito sabe não perde nada. Hoje o nosso vídeo vai ser mais um bate-papo e eu tava muito ansiosa pra fazer esse vídeo, na verdade eu não fiz nenhum vídeo desse por aqui pelo canal, então esse vídeo está inédito, então já curto bastante aqui, tá bom? Porque daí quando você curte o YouTube vai reconhecer que meu vídeo é bom e assim a gente vai precisar de um vídeo. Gente, hoje eu vim falar sobre a minha gravidez. É, sobre a minha gravidez. Olha como é que é essa barriga, gente. Não estou aguentando mais. Pois é, gente. Bom, hoje eu vim falar pra vocês sobre a minha gravidez, desde o início, e vou tentar, tipo, falar tudo, 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 tudo pra vocês, ou explicar tudo pra vocês. Ou então, bora lá, né? Tudo numa retrospectiva da gravidez. Eu vou contar pra vocês do primeiro e do segundo trimestre, tudo o que aconteceu. Porque como eu entrei agora no terceiro trimestre, eu estou com sete meses, então eu vou contar pra vocês o que aconteceu no primeiro e no segundo trimestre de gestação. Bom, o primeiro trimestre foi quando eu descobri a gravidez, né? E aí a primeira coisa que a gente tem são os sintomas de gravidez. Foi quando... Como eu descobri? Eu descobri o meu sintoma de gravidez. Eu descobri que eu estava grávida. Tem até o vídeo, gente, aqui, tá bom? Vão lá ver, porque ficou muito legal. Eu... Olha, gente, sério, eu não acreditei, mas foi lindo. Foi muito lindo mesmo. Tem a reação também contando pra minha família. Nesse vídeo aqui, tá bom? Vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês irem lá ver. Vão lá ver, porque vale a pena vocês verem. Vocês vão se apaixonar e chorar bastante. Primeira coisa foi quando eu descobri que eu estava grávida, né? Então, os sintomas de gravidez do começo foi os meus peitos que começaram a doer demais, demais, demais. Muita cólica embaixo da barriga, sabe? É como se fosse cólica da menstruação, só que não é mesmo, né? A gente, no caso, não menstrua, né? Porque a gente tá grávida. Mas, enfim, eu descobri que eu estava grávida. E no meu primeiro trimestre foi... Eu acho que foi um dos... Que é mais assim, gente. Que a gente fica mais assim, a flor da pele, chora por tudo. Então, gente, os hormônios ficam a flor da pele. Você quer matar todo mundo. Você quer fazer um monte de coisa. É uma coisa muito louca, porque você tá descobrindo que você tá grávida agora. Gente, olha, é uma mistura de tudo. Hormônio. Você ficar estressada. Você fica brava. Você quer bater em todo mundo. Você quer quebrar o pau com todo mundo mesmo. Quebrar o pau da barraca. O bagulho é louco, gente. Louco. Isso se, tipo assim, você não tiver um desejo meio louco que eu tive. Eu tive desejo de comer a bucha da minha mãe. A bucha da minha mãe tava lá na pia e eu comi a bucha da minha mãe. Foi maravilhoso, gente. Sério. Foi o desejo mais louco da minha vida. Então, gente, é isso. Tipo, foi... O primeiro trimestre foi basicamente isso. Tipo, eu me adaptando ao meu corpo. Eu me adaptando aos meus novos sentimentos. Eu me adaptando aos meus novos hormônios. E... Deu tudo certo. Sobrevivemos no primeiro trimestre. Porque olha, a vontade de matar as pessoas aqui em casa, em qualquer lugar, era grande. Uma coisa que aconteceu comigo também no primeiro trimestre é que eu tinha muito sono. Eu tinha... Não muito enjoo. Porque, tipo assim, pelo menos todo mundo que eu conversei teve mais enjoo do que eu. Tipo assim, graças a Deus, a minha gestação, assim, no começo, tipo assim, eu conseguia comer super bem. Mas, assim, eu tinha gastrite. Eu tinha muito problema com gastrite. Antes de engravidar, eu já tinha, né, um pouquinho de problema com gastrite. Então, o problema só continuou, né. E eu acho que era mais ou menos isso. Mas, em relação a vomitar, assim, eu devo ter vomitado umas duas, três vezes, no máximo, no começo da minha gravidez. Tipo assim, de comer e vomitar. E um dia também eu passei mal, porque eu tomei um copo de 900ml de açaí. Então, tipo assim, eu não sabia. Mas, eu tive reação e me tem tudo coxo, gente. Foi louco, querido. Entrou no segundo trimestre. No segundo trimestre foi quando a Manu começou a aparecer. Mas, mesmo assim, gente, sempre. Eu sempre fui na fila preferencial. Mesmo no começo, quando eu não tinha barriga. Eu entrava na fila preferencial e eu queria alguém me tirar dali. Já levava todas as coisas, os documentos, tudo, tudo, tudo. Pra eu quero ver quem vai me tirar daqui. Né, entrava na fila preferencial e tudo. Me sentindo, sabe. Maravilhoso, gente. Sério, é maravilhoso isso. Então, tipo assim, no segundo trimestre eu peguei e aí a Manu começou a aparecer. Minha barriga começou a aparecer. Eu comecei, ai, gente, é muito lindo. Deu mais uma acalmada nos hormônios, porque eu já tinha me adaptado ali, né. E também foi quando a gente descobriu também que a Manu era a Manu, que era a menina, né. A gente fez sexagem fetal no exame pra poder descobrir o sexo da Manu. E depois na ultrassom, com o tempo que a gente foi fazendo, a gente só confirmou. E tem também, gente, a gente fazendo um chá de revelação. Vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês verem lá ver depois, tá bom. Então, eu acho que, assim, o segundo trimestre meu foi mais calmo, foi mais tranquilo. Eu acho que foi o melhor, sabe. Que eu ainda conseguia dormir, que eu ainda conseguia... Tava bem disposta pra tudo, 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 tudo no mesmo, gente. Beleza. Eu entrei no terceiro trimestre. Socorro. Gente, é sério. Tipo assim, entrei no terceiro trimestre. Tá me dando mais sono. Não sei, parece que o sono tá voltando. Tô bem disposta, pelo menos nos últimos dias, né. Eu recém entrei no último trimestre. Então, tipo assim, tá me dando muito sono. Às vezes... É porque também eu não tô conseguindo dormir à noite. Pra mim dormir à noite, eu tô colocando os dois travesseiros, assim, nas minhas costas. Eu tô... Como que eu posso dizer? Eu não tô dormindo, tipo, deitada. Eu durmo sentada, sabe. Tipo, com a barriga meio inclinada, assim. Gente, é uma coisa muito louca. Porque, realmente, eu não tô conseguindo dormir. Outra coisa que eu tô tendo muito também, que eu percebi, assim, é, tipo, refluxo. O que acontece? Como o espaço da minha barriga, o meu estômago, todos os meus órgãos por dentro estão ficando pequenos, sabe. Então, tá, tipo assim, tudo muito difícil pra mim. Tá difícil pra digerir a minha comida, né. Então, acaba eu tendo esse refluxo, essa gastrite, essa queimação na garganta. Então, tipo assim, isso é bem ruim, porque à noite mesmo eu tenho muita sede. Outra coisa, eu tenho muita vontade de ir no banheiro. Gente, a minha... Tem noites, assim, que é toda hora indo no banheiro. Eu mesma tenho sede e vontade de ir no banheiro. Então, tipo assim, eu tomo água, daqui a cinco minutos eu tenho que ir no banheiro. Aí eu volto morrendo de sede. Preciso beber água, né, pra hidratar. Aí eu tomo água, daqui a cinco minutos eu preciso ir no banheiro. A bexiga, gente, a Manu aperta a minha bexiga de um tanto. Não consegui dormir direito, digerir a comida também não. E tô mais indisposta, tô mais cansada, com dor nas costas. Eu acho que é porque tá chegando, né, o tempo da Manu nascer. A Manu tá prevista pra dia 10 de março, gente. E a ansiedade é muito grande, muito grande mesmo. Então, tipo assim, às vezes também eu não consigo dormir direito, porque eu fico ansiosa. É muita coisa junto, sabe? Muita coisa junto. Mas em relação aos hormônios, essas coisas eu tô super calma. Tá tranquilo também, tá equilibrado, que nem o segundo trimestre. Então, tipo assim, é mais algumas coisas, é mais cansaço, é mais, como que eu posso dizer? Porque fome, gente, fome só aumenta, só aumentou a minha fome, sério. E aí eu também engordei 8 quilos já, eu tô com 7 meses, eu engordei 8 quilos. Na verdade, eu tinha engordado 8 quilos. Aí hoje eu me pesei, né, que a gente foi iniciar o pré-natal no postinho. E eu tava com 1 quilo a menos. Então, no caso, eu tô com 7 quilos a mais. E a minha barriga tem dias que tá pesada, tem dias que tá muito pesada. Tipo, tem dias que realmente, nossa, fica bem dura, sabe? Começou a endurecer bastante minha barriga e depois voltou um pouquinho ao normal. E outra coisa que eu ia falar pra vocês é em relação ao bebê mexer. O bebê também, a Manu mexe bastante, muito mesmo. Percebi que, tipo assim, nesse final, assim, ela mexe, mexe, mexe bastante mesmo. No segundo trimestre também mexe bastante, gente. Que é o momento que o bebê tá evoluindo bastante. Então, tipo, mexe bastante. A Manu mesmo, eu não sei, gente. Ela tem uma energia que vocês nem... Eu não sei de onde que ela tira tanta energia. Tem dias que eu tô dormindo aqui e eu não tô lá mexendo. Quando o Davi me acorda, a Manu não tá doendo, não. Porque a Manu não tá mexendo na sua barriga e eu nem tô sentindo. Já acostumei. Mas é isso, gente. Tipo, ela mexe bastante. Graças a Deus, vamos criança saudável. A gente fez a ultrassom morfológica. Olhou todos os órgãos dela. Foi maravilhoso, sabe? Foi muito importante pra mim. Porque, gente, é muito importante, né? A gente vê a saúde do nosso neném. Todo mês a gente faz ultrassom. Então, no caso, quinta-feira, sem resta, nessa semana, na outra, a gente vai fazer uma ultrassom. E aí a gente vai... Aí a gente vai fazer aquela ultrassom 3D, né? A gente vai fazer o 3D. Que daí dá pra ver o rostinho dela. Pra ver porque é que ela é parecida, gente. Ah, eu tô muito ansiosa pra fazer essa ultrassom. Mas é isso, gente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Explicando tudo pra vocês. Como tá sendo esse processo. O parto tá aí, né? Porque é dia 10 de março, gente. Tá previsto o parto. A sociedade é muito grande. E estamos muito ansiosos. O papai, mamãe, acho que todo mundo, gente. Tipo, todo mundo tá ansioso, né? Pra receber a nossa Manuzinha. E é isso, gente. Graças a Deus a Manu também. Eu também tô muito bem. Tamo se cuidando bem. Tamo se alimentando bem. E é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar like. De se inscrever aí. Comenta aqui embaixo se você tá grávida. Quantas semanas você tá. Ou marca alguém. Manda esse vídeo pra alguma gravidinha. É... Né? Pra... Pra me ajudar aí a compartilhar. E agora eu vou mostrar pra vocês o tamanho que a Manu tá. Tá bom? Vocês estão preparados? Tchan, 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 tchan. Gente, olha isso. Deixa eu mais pra trás. Essa é a minha barriga de sete meses, ó. Tá bem durinha. Tá vendo? Olha só. Bem grande mesmo. E essa é a nossa Manuzinha. É o tamanho que ela tá, gente. Olha. Bem grandinha. Tem horas que endurece. Tem horas que fica um pouquinho menor. Depende muito do dia. Mas, olha, eu vou ficar de lado pra vocês verem. Tá vendo? E de frente. Brilha bastante a barriga. Eu acho que é porque estica a pele, né? E fica assim. Olha, gente. Que gostosura. Gostosura. É isso, gente. Um beijo. E até os próximos vídeos. Tchau. Beijão. Tchau.